Bom, até o mês de dezembro deste ano, a CEMIG está substituindo 110 mil medidores de energia no leste de Minas. O objetivo da ação é manter o parque de medidores com equipamentos modernos e que proporcionem benefícios como agilidade e segurança no processo de medição e leitura. O modelo antigo está sendo substituído por outro mais moderno e tecnológico. Este, por exemplo, tinha 53 anos que estava instalado neste imóvel no bairro Morada do Vale, em Governador Valadares. De acordo com a empresa, a iniciativa da troca tem como finalidade manter o parque de medidores renovado. O objetivo é modernizar os medidores, facilitar a leitura, facilitar que o cliente consiga acompanhar a leitura que está sendo feita, verifica na conta e verifica no medidor. Para isso, para ficar tudo melhor, mais modernizado, menos riscos de dar algum problema na leitura. Conforme a CEMIG, a substituição do equipamento é realizada em toda a área de abrangência da companhia. Só na região leste de Minas Gerais, o desafio é trocar 110 mil medidores até dezembro. E o custo da mudança do medidor é por conta da empresa, ou seja, não gera gasto ao consumidor. Portanto, a troca do relógio de luz está estabelecida em um artigo da resolução da ANEL, de dezembro de 2021. No ano passado, a gente conseguiu chegar mais ou menos nessa margem. E para esse ano, o desafio é conseguir também os 110 mil. E é um número bem alto de medidores, bem significativo. Todo custo fica a cargo da CEMIG. A CEMIG que adquire medidores novos e arca com os custos de substituição e descarte do medidor antigo. Entretanto, para não gerar nenhuma desconfiança aos clientes, os técnicos que estão fazendo a troca do medidor, já instalado, estarão devidamente identificados. Os clientes têm que ficar atentos. Os funcionários vão estar uniformizados, portando o crachá e o veículo vai estar caracterizado. Ou vai estar escrito CEMIG ou a serviço da CEMIG. E, na dúvida, mesmo com todas essas características, o cliente pode ligar no 116 para confirmar se realmente existe uma ordem de serviço para aquele serviço ali, para o que eles estão falando que vão executar. Obrigado. Obrigado.